E a RN117 que liga Mossoró a governador de Serrosado tem registrado pequenos congestionamentos devido às obras de recuperação da rodovia. A obra é uma das frentes de trabalho simultâneas de recuperação em várias rodovias do estado. Quem vem na fluidez da 304 tem que encontrar a interrupção aqui na RN117 que liga Mossoró a governador de Serrosado devido a um trecho com pareciga devido às obras na RN117. E os motoristas que utilizam esse trecho dividem opiniões sobre a espera. O serviço que eles estão fazendo aí vai ser muito bom, buraquinha demais, acaba carro demais aqui, viu? O posto de pareciga foi colocado no sábado, nos dois sentidos da rodovia, e realiza o controle de tráfego enquanto as obras acontecem no trecho. De acordo com relatos de motoristas que usam o trecho diariamente, a lentidão acontece com maior frequência no início da manhã, com alto fluxo de carros de linha, ônibus e outros transportes. A obra da RN117 faz parte do primeiro lote do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, que também conta com a recuperação da RN15 entre Mossoró e Baraúna. O programa prevê obras em 33 trechos, contemplando todas as regiões do Estado, e um investimento de 428 milhões de reais.